Fala, fala pessoal, beleza? Hoje é dia 3 de junho de 2021, dia nacional em defesa do Rio São Francisco e como vou mostrar aqui para vocês, alguma situação bem precária aqui do Rio São Francisco acompanhe os vídeos aí e veja a situação aqui pessoal, eu estou andando aqui, aqui é um pequeno braço mas aqui antes era o Rio Grande, o Rio São Francisco essas águas que tem aqui, é uma pequena lagoa que vai formando aí mas quando o rio está cheio mesmo, ele encobre aqui tudo aqui está ilhado, mas antes o Rio São Francisco ele passava aqui e agora tem mais do lado de cá esse outro braço aqui fez bastante ilha lá na frente bastante areia deixa eu ir andando mostrando para vocês vocês veem, foi formando bastante mato aqui ilhado isso aqui, antes olha lá na frente isso aqui antes era bastante água olha lá na frente mais parte aqui, bem ilhado essa água aqui está bem rasinha lá na frente tem essa casinha ali é os vazanteiros que eles fazem aí para estar mexendo nas vazantes né aí eles fazem as marmitas deles nesse meio local situação está bem triste aqui e aqui está rasinha e aí não passa de meio metro lá não sei se vocês lembram do prédio aqui é o antigo porto da balsa viu olha o prédio onde é que era a sede dos o pessoal que me checau a balsa lá na frente aqui ó, vocês veem esse braço ele vai longe aí ele até sai no Rio Grande esse braço é bem longo ele vai até sair lá na ponta e aqui antigamente era onde a balsa encostava olha como é que está a balsa encostava aqui eu vou descendo aqui mostrar para vocês uma pequena parte de onde os povos estão plantando aqui isso aqui é realmente tá certo tem que aproveitar mesmo tem uma terra aí aí eles estão plantando aí ó tem feijão plantação de feijão aqui é a culpa os vasanteiros aqui não tem nada a ver né porque tem a terra aí eles estão aproveitando para plantar mas o que eu estou querendo dizer aqui é mais em questão dos desmatamentos que houve aqui é da draga tem uma draga que trabalhava aqui vocês que acompanham o vídeo aí provavelmente já viu esse local já mostrei lá na frente tinha uma draga extraindo a areia agora aqui tá como tá bem raso eles tiraram ela daí colocaram lá na frente e eu depois vou estar mostrando para vocês como é que está a situação lá estiraram dessa ponta lá da frente e colocaram mais na frente ainda está lá no rio grande mesmo essa draga isso aqui essa parte praticamente do rio está totalmente destruída pensar aqui aqui antes onde é que a gente estava aqui aqui era mais de 3, 4 metros de profundidade era onde a balsa encostava agora tudo ilhado todo ilhado esse mesmo lugar aqui é esse caminho onde eu estou passando já passei aqui uma vez fiz um vídeo aqui também vocês podem estar buscando no canal aí se tiver interesse nesse mesmo local aqui subindo onde é que tem as casinhas aí já fiz uma gravação também aqui ó onde tem a canalização aí onde a draga extrai a areia passa por esse cano lá na frente tem a draga extrai da areia desse grande tubo e joga lá na frente vou ver se eu consigo colocar as imagens lá onde é que a areia onde eles despejam essa areia eles fizeram um porto aqui também esse lado aqui provavelmente é mais fundo como a gente viu na placa também essa parte aí é fundo aí eles colocaram um barco para atravessar para lá lá acima lá onde é que tem uns pessoal andando lá já é o rio grande também ali é o rio já é o rio são francisco vou aproximar aqui para vocês verem tem um pessoal na praia só para vocês terem noção de como é que o assoreamento aqui foi grande aí eles fizeram você vê o tanto que eles aumentaram a tubulação pessoal aqui aqui já é o rio são francisco mesmo aí vocês vêem vai lá em cima aqui bem nas margens o tanto que vai o assoreamento é gigante formado vamos ver se eu consigo está dando reflexo na lente eu vou aproximando aí para vocês verem lá na frente aí o rio já é principal a água está bem tranquila aí está formando bastante ilha aqui o assoreamento está acabando com essa parte aqui vocês verem o tanto de praia aqui vai só esbarrancando esbarrancando e vai enchendo de areia aí nessa parte vai falar a draga vai tirando a areia mas vai acabando com o leite do rio também aqui nessa parte vai só conforme vai tirando essa areia vai desbarrancando a parte das margens vai só aterrando aqui tira areia mas junta a terra corredor lá de cima deixa eu passar aqui eu vou mostrar mais de perto essa draga aqui quem acompanha o canal já está acostumado a ver ela aqui de fundo mesmo aqui não tem nada mais aqui provavelmente essa empresa aí é o seguinte essa draga é do merdono da que funciona lá onde tem a travessia no porro da lancha onde atravessa a balsa o dono é o mesmo é tanto que eles falam que vai até mudar para aqui que lá onde a draga despeja areia lá ali é alugado e aqui essa parte aqui se eu não me engano eles compraram o direito aí apesar que direito mesmo não tem nada aqui pelo que eu sei eu acho que 100 metros das margens do rio é quem tem direito mesmo é a marinha aí se comprou não sei pode ter direito de ter a licença aí de estar mexendo aí mas dono mesmo não é não mesmo que tenha a licença do rio aí mas vocês veem eu não sei de quanto tempo esse alvará aí pode ter a licença de estar mexendo aqui porque futuramente aqui só vai acontecer assoreamento aí daqui uns tempos aqui não tem mais água não espero que daqui um tempo eu voltar aí eu vou ver se consigo conversar com os proprietários ver direitinho se eles renovaram a licença ou então ver se vai continuar nesse lugar aqui porque daqui um tempo ninguém ninguém reconhece essa parte aqui do rio não aqui já vai estar tudo aterrado então é isso aí pessoal eu vou ficar por aqui depois posso estar fazendo mais vídeo aqui desse local vou ver se eu consigo conversar com os proprietários aí sobre esse local beleza então falou tchau 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 y Legenda Adriana Zanotto